Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como alterar a senha da sua conta do MercadoLivre. Mas antes do primeiro passo não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai abrir o aplicativo do MercadoLivre no seu aparelho. Agora selecione o menu principal do aplicativo. Selecione agora a guia minha conta nesse menu. Nessa página em configuração vá até a opção meu perfil. Nessa etapa selecione a opção segurança. Você vai ser redirecionado para uma nova página. Nessa nova página selecione a opção senha. Nessa guia você vai digitar sua nova senha. Sua senha deve ter no mínimo 8 caracteres com letras e números. Sua nova senha tem que ter no mínimo uma letra maiúscula, uma minúscula e um símbolo. Não utilize sequências nessa senha. Por questão de segurança não inclua seu nome, sobrenome, número do seu documento nem a data do seu nascimento. Não inclua nessa senha seu usuário, e-mail ou número de celular. E por fim, não utilize palavras MercadoLivre ou MercadoPago. Após criar sua nova senha na primeira guia, você vai digitar novamente sua nova senha na segunda guia. Criada a nova senha, selecione a opção alterar senha. E é dessa forma que você vai modificar a senha da sua conta MercadoLivre. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.